A Comissão de Agricultura debateu sobre o projeto de lei que inclui o dia catarinense da abelha no calendário oficial de eventos do Estado. A data será comemorada em 20 de maio. Os deputados aprovaram a proposta e falaram sobre a importância do texto. Nós temos aqui em Santa Catarina mais de 60 mil produtores que têm a produção de mel em suas propriedades. E faz uso o projeto do deputado Padre Pedro que a gente dê essa oportunidade de termos o dia da abelha. Nosso sul do Estado, por exemplo, nós temos Isara, a capital catarinense do mel. Então, não só é tão importante esse inseto, a abelha, o colonizador, mas também é um gerador de venda, oportunizando as famílias a terem sempre um bem-estar melhor. Esse projeto, ele alinha também com o projeto da ONU, de ter nesse dia 20 de maio um fórum de debate na questão da preservação dos insetos polinizadores. E a abelha é o principal deles e responsável por 90% da polinização de plantas silvestres e 80% das plantas também de clima tropical e clima temperado pela polinização. Os deputados também aprovaram a moção da Câmara de Vereadores de Seara pedindo um encaminhamento ao Ministério da Agricultura para que o valor da renda bruta familiar de R$ 500 mil seja reavaliado no Plano Safra 2021-2022. O pedido é para que o valor seja dobrado. Se isso não acontecer, muitos produtores não conseguirão renovar sua declaração de aptidão ao Pronaf e passarão para outro enquadramento, perdendo os benefícios que mantêm a atividade sustentável na agricultura familiar. É uma moção realmente pertinente porque os custos de produção subiram muito, o valor da produção também, mas a lucratividade do produtor não. E sem a DAP ele deixa de acessar recursos do Pronaf e perde aí todo o estímulo que é dado para a agricultura familiar. É importante isso. Também já, inclusive, apresentei requerimentos nesse sentido já no plenário da casa em outras ocasiões. Vejo importante o reajustamento desse valor que está efetivamente defasado e a DAP é muito importante. Por isso... O colegiado ainda aprovou a realização de uma audiência pública solicitada pelo deputado Sargento Lima para esclarecer sobre as contradições das informações prestadas pela administração do Porto de São Francisco do Sul e pela FECO Agro em relação às operações de atracação e descarga de navios com fertilizantes. A data para o debate ainda será definida.